Para esse avô, fioça? Cadê meu avô? Não quero saber. Um super beijo para Valentina, Júlia e Lara, que enviaram suas fotinhas usando nossas camisetas. Vocês ficaram maravilindas, meninas. Ai, meu Deus do céu. Quem mexeu com meu neto aqui? Nath, quem mexeu com meu neto? Calma, calma. Quem mexeu com o James agora que vai levar a chinelada da avó? Calma. Ninguém mexe com meu neto, avó. O quê? Deixa eu te perguntar. O quê? A senhora tem certeza que a senhora quer enfrentar esse hotel? O James que me mandou aqui e eu não vou enfrentar o hotel. O hotel nem tem que perder braço. Mas por que o James te mandou aqui? Mexeram com ele, mexeram com meu neto. Mas, avó, não é assim. Não, 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 não. Agora é. A senhora nem sabe o que a senhora vai enfrentar. Fia, o problema é meu. Já sei na vida das moedas. Vai ocupar o quê? Eu compro a lanteira fixa. O hotel. Ah, você tem que ficar mais boba do que sinal. O que quer dizer que mexeu com meu neto, hein, fia? Ô, avó, não é bem assim que alguém mexeu com o seu neto. Ah, não é bem assim, não é bem assim. Mas agora é. Vamos, fia. Já, xia, xavi, já. Já, xavi, já. Porta número 2. Vai ter que porta? Porta 10. Aí, fia, quem que mexeu com o James? Me fala. Eu vou com a chinela na mão. Não, avó. Ó, mas eu acho que só chinelo não vai adiantar, sabia? Por quê? Porque eles são muito perigosos. Muito perigosos mesmo. Ah, muito perigosos. Minha chinela dá condição do que até de assombração, acredita? Ai, vovó. Se eu fosse a senhora, não mexia com isso. Eu vim porque a senhora me obrigou. Mas eu morro de medo desse lugar. O James já me fez vir aqui duas vezes. Ah, que bom, fia. Que bom. Vamos lá. Eu não tô aqui por causa de você, não. Tô aqui por causa do James. Ah, a senhora vai ver o que que o James te colocou. Ele te colocou numa enrascada, avó. Se ele colocar em enrascada, eu vou bater nele. Pois é. Só se prepara. Porque a senhora tá vendo alguém aqui nesse hotel? Esse hotel é vazio. Sim, eu tô em você. Não, avó. Não tem ninguém no hotel. Porta número 1. Tá acabando, tia. Tá acabando. Ou será que não? Esse hotel é giganó. É a porta número 10. Eita, fia, cruz credo. É, tá sem luz aí, né? Eu vou ligar minha lanterna. Mas o que que a senhora tá procurando, afinal? A pessoa que mexeu com o meu neto. Ai, a senhora vai achar. Ih, não vai gostar nada do que a senhora vai achar. Vem. Fia, eu tô ouvindo coisas. Vem logo, mina bestada. Tá bom. Aqui é um quarto. Deixa eu ver o que a senhora tá marcando. Cadê o relógio? Aqui, ó. O quê? O que? 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 Cadê? Vou pegar a chinela. Cadê? Vó, ela tava no teto. Cuidado. Esse povo nunca entrou a casa, aposto. Vamos. Esse hotel tá bem sujo mesmo, vó. Porta 11, fia. Que estranho. Ai, fio, é o isqueiro pra você. Assim deu fogão lá em casa, hein, fia? Não, vó. A gente não pode roubar, né? Um gato isqueiro, minha filha. O que é isso aqui? Essa porta do meu. Ai, que uma galetinha. Uma pilha. Palminha, lanterna. Vamos. Porta 12. Ai, credo, fia. Vem atrás de mim que tá tudo certo. Vó. O quê? Você vai me dar umas moedinhas pra mim comprar bala? Não. Se a gente sair daqui, né? Porque eu tô achando que a gente não sai daqui viva, não, vó. Oh, my God. Vou procurar a chave aqui, ó. Cheio, vamos. Eu tô confiando na senhora, né? Se a hora que eles virem, se a hora que eles se virem. Porque eu não confio em ninguém que mora aqui nesse hotel, hein? Ai, para de falar, fiquinho. Tá irritante já. Olha, fiquinho, quanto lindo, fia. Parece as casas de Hogwarts. Ai, a senhora conhece Hogwarts? Ela tá bem atualizada, hein? Eu estudei lá. A senhora é uma bruxa? Minha casa é um ser linda. Que isso, gente? É uma vovó bem... Fia, piscou as luzes. E agora a gente tem que entrar em algum lugar. Entra o armário. Tô em armário. Ô, fia, vai ficar muito besta. Tá vendo? Toda vez que eu venho aqui, eu morro. Ai, fia, pelo amor de Deus. Até eu sabia que era pra eu esconder de boa da cama. Tá bom, minha netinha bestada. Não tá fazendo nada direito, meu Deus. Ai, como é que faz o trem desse? Ai, vovó. Agora a senhora tá sozinha. Eu vou achar a pessoa que fez isso. Fez o quê? O Jace matou ele. Matou? É. O Jace morreu? Morreu. Não! Morreu no Dorf, fia. No outro jogo ele tá vivo. Ah, entendi, vó. Mas então, as pessoas que fizeram isso com ele não são pessoas. Até o quê? Você, o Lá? Vó, tá gripada? Estou, fia. Acho que finalmente chegou a minha hora. Não, vó. Se eu morrer aqui não faz diferença. Claro que faz. Nossa, que quesito chamar. Ah, fia, meu pão de prata ali. Ó, vó, por que a senhora não usa esse pão de prata pra tirar a poeira desse hotel que tá muito sujo? Ah, fia, mas é meu pão de prata. Custou 15 reais. Pão de prata caro esse. Então. É qualquer número de quatro. Ai. Que isso, vó? Ai, fia, eu não sei. Ai, era na lareira. Graças a Deus. Para esse avô, fia, só. Cadê meu avô? Não quero saber. Não, vó. Isso mesmo? Não acredito. Esse tempo todo a senhora escondeu de nós? Ele está aí pra comer bolo. O quê? É. Ele saiu pra comer bolo? E nunca mais voltou. Não. A senhora, então, é viúva, vó, vó. Viúva, viúva. Ele nem morreu. Morreu. Saiu pra comer bolo e nunca mais voltou? Quer dizer que ele morreu? Ele fugiu. Não. Sim. 29, vó. Olha isso aí, fia. Vó, está caindo tudo. E o amor de Deus, está desarrumado e não trabalhou pra arrumar de novo. A espalda tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Quero ver se eu morrer. Se eu morrer, ninguém sobrevive. É, mas a senhora foi mexer com a assombração também da missa. Mexer com a assombração, assombração. Mexe nela da voadora em tudo que você pensar. Hum, acho que a assombração não. Ela vai andar branca. Eita, nós vai andar na arma. A verdade. Quero ficar longe dela. Vó, larga disso, vó. Não compensa. Ai, fia, o bicho ruim. Eu falo, e agora tira a satisfação com ele. Fia, amor de Deus. O que você fez com o meu neto? Já chinela? Vai cantar. Ai, tia, corre. Vai. Ai, tá vendo? A senhora tá correndo dele. Ai, tia. Eu vou tomar essa vitagina, eu acho. Sei não. Mas, vó, toma o seu remédio. Toma o seu remédio, senhora vai correr. Acho que não, acho que não. Acho que eu tô indo muito rápido. Ele não vai conseguir me pegar. Ninguém fez, tá bom? Aí, vó. Foi tirar a satisfação com ele. Sim, eu vou morrer. Não adiantou nada. Eu tô viva. Eu exijo respeito. Sai, gente ruim. Já foi já, fia. Quero ver. Agora falta mais quanto, fia? Mas não sei. Foi uma galera que mexeu com o Geis. Se a senhora for tirar a satisfação com todos, vai ser muita coisa, viu? Muita coisa, fia. Pegamos a filha, né? Muita moeda, fia. Não está rica, olha só. Pecado, vó. A senhora sempre ensinou a gente que não podemos pegar nada. Você já viu eu ir nesse hotel? Você mesmo falou, não tem ninguém. Não tem, mas não é nosso, então pra que pegar? Porque tem valor. A senhora não sabe ver, né? Acho que ela não participou das guerras. Eu não. Eu não sou velha, eu não sou idosa. Era matar ou morrer. Tadinha. A vovó participou da Segunda Guerra Mundial, gente. Dá desconto pra ela. Ai, você já tem que arrumar os quadros. Opa, o povo está arrumado. Eu não sabia arrumar uns quadros. As pessoas têm toque? Ai, meu Deus, morre, né? Isso aqui. Aqui. Eu ouvi alguma coisa. É só, vovó. Isso aqui. Isso aqui. Ó, vó, a área abriu. Fique, fica, é moderna, né? Ai. E olha, eu do céu tô conversando com a senhora, tá vendo? Você vê. Que coisa, não? Ninguém vai mexer com meus tentos, não. Tirando você, é claro. Geis, nem lembra disso. Deixa quieto. Nem lembra. Ele começou comigo hoje. Não tem vivência, não. Aí se eu botar bastante de medo, essa porta é maior. Vai, com Deus, vó. Sai, bicho ruim, sai. Sai. Ai, minha. Socorro. Socorro. Serviu, bicho ruim? Pois é, a senhora falou que ia tirar satisfação com ele. Agora vai lá vencer ele, vó. Eu não, tá louca? Ah, então. Então volta. Eu tô ouvindo os postos deles. Ai, eu estudei as escadas aqui. Agora tá, tá mais seguro pra eu ir. Cadê os livros, fi? Acho que eu tenho que achar esses livros aqui. Tem figura, tem número, não tem que dizer mais nada. Ai, credo, fi. Olha aqui. Ai, acho que não tem mais nada aqui. Ai, fi. Cuidado, vó. Mas cadê, fi? Eu não tô vendo mais nada. É, vó, perdeu o livro. A única coisa que pode me salvar é o livro, fi. Aqui, ó. Achei um, achei outro. Boa, vó. Cuidado. Cadê o bicho? Pega isso e sai correndo. Ai, fi, tem um papel brilhando aqui, ó. Ah, acho que entendi, fi. Sim, só. Eu achei um, eu achei outro, eu achei outro. Falta dois, fi. Eita, meu Deus. Eu acho que eu tenho que subir aquelas escadas. Olha, eu entrei numa fria seguindo o jeito. Agora, a vó cismou de vir se tirar a satisfação com essa galera de monstro que atacou o Gêis, gente. Meu Deus, a vó não tá regulando. A vó tá com Alzheimer, tá? Cês tem que... Respeta! Eu tô tentando salvar a sua vida e a minha. A senhora tava em casa assistindo novela. A gente não tinha que tá aqui, vó. Aí o Gêis foi lá e me contou o que aconteceu e eu só queria tirar a satisfação. Galvinha, que me ensinou a vida, cê louco. É assim que vocês falam gíndia, né, filha? Cê louco. Tá vendo muito vídeo no YouTube, vó. Aí, vó. Sai, bicho. Sai. Aí, meu viu? Ele é cego, vó. O quê? Ele é, né? Sim. Você decora aí pra mim que eu tenho... Não tenho memória boa, não. Sete. Seis. Sete. Nove. Sete. Seis. Seis. Sete. Sete. Nove. Falta um. Que bom. A gente tem que tentar todos os números, tia. A gente tem que tentar o zero. Eu vou ficar aqui pra sempre. Uma eternidade depois. Foi! Era o seis, vó. Nossa, ela conseguiu. Sai, bicho ruim. Eu venci, bicho ruim. Obrigado, senhor. Obrigado, Deus. Nosso país é amor, sempre. É o segundo, fio. É o segundo que eu venço. Fio, olha aqui. Olha só. O que é isso, vó? Hehe. Visitante. Vó, não caça briga com ninguém. Ei, fio, irmão. Eu te falo comigo, fio? Vou caçar briga com ele? Não te sabem. Aqui, seu vó, fio. Não vou. Eu preciso ir na fira, fio. Aí, se eu comprar bolo, fio, aquilo é teu. Agora, eu entendi por que ele morreu. Meu Deus, mas se ele atravessou estando de novo? Aí, eu posso comprar a cruz, a lanterna, o negócio de porta e uma casa de caveira. Deus me livre. O senhor sempre reina. Tchau, filho. Tchau. Tá fedendo, hein, filho? Tá só o pó. Vai, vó. Vó, 54. Pelo amor de Deus. Eu não quero morrer, eu não posso. Eu não posso morrer. Ela vai vencer, vó, na vida. Não pelo jeito, mas por todos nós. 55. Eita. Aí, filha, piscou. Esconde, vó. Ela não vai entrar? Assim. Olha o bicho ver, ele morre. Ai, eu tenho que procurar a chave. Deus me livre. Que louco, olhar estando de cômodo. Eu tenho uma técnica, filha. Ah. Aqui, ó. Você chega perto e não ouve uma musiquinha, porque a chave não tá aqui. Mentira. Verdade. A chave tá onde tá com a musiquinha? É. Tá aqui. Aê. Eu ouvi a musiquinha. Tô ouvindo, ela também tá brilhando, tá vendo? Aham. Você deixa a avó inteligente. Tudo desarrumado. Bando de sem responsabilidade. Olha isso aqui. Patel de parede, tudo rasgado. Ô, vó. O quê? É, mas a senhora sabe quem rasgou e quem bagunçou isso daí? O quê? Bicho. Bicho? Foi rápido? Não. Pelo amor de Deus, eu já cansei do escuro. Acabou a luz toda hora. Ninguém pegou conta de luz dele, né? É. Vai achando. Tá na porta 60, vó. Olha aqui, fia. Que isso? Achou uma passagem secreta? Achei. Onde ela tá indo? Vó, deve ter bicho aí. Um cômodo secreto. Olha aqui, fia. Como é que abre isso aqui? Mãe, vó, não sei. Arromba. A senhora comprou. Ah, o negócio. A chavinha de usar. Eu não sei como abre, fia. Não tem nada aqui pra abrir. Senhor, eu me afastou. E nada me faltará. Abre. Abre. Não funcionou, né? Não. Eu não sei. Deve que tinha que comprar alguma coisa na lojinha. Não tem nada não, Jack. Abre. Vou ter que ir embora sem saber o que tem ali. Vai embora curiosa. Aqui e aqui. Ai, não. Temos que procurar a alavanca. Já lembram você cantar a música Brilha, Brilha, Estrelinha? Canta aí pra minha chá, fia. Nossa, a hora é velha. Canta pra minha chá, fia. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver vovó brilha. Tá, 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 tá. Canta direito. Achei. Lugar em Punhará, tudo sujo. Ai, fio, tô indo pro lugar errado ainda, tá vendo? Mais um labirinto. Esse povo de hoje em dia não tem mais o que inventar. Na minha época era um corredor e olha lá. 62, vó. Desculpa. Corre, vó. Ai. Foi. Glória a Deus. Olha o olho, fia. Fia, olha só, fia. Aquela chave de caveira abriu isso aqui. É, a senhora não comprou, então. Olha o olho, fia. Piscou, não piscou, vó. Mas, pô, tem olho no piso. No passo. Ah, é? É. A senhora viu muito vídeo no YouTube mesmo, né, de gameplay. Eu vou usar uma vitamina, fia, para ir mais rápido. Então tá. Ah, fia, eu gostei de novo. Eu já te vejo uma vez que eu te vejo de novo. Pode vir. Gente, quero ver. Corre, vó. É, vó. Vai, vovó, a senhora consegue. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que desesperador. Meu Deus do céu, fia. A vovó não tem... O dia não é meu passar e nada me faltará. A vovó não tem mais idade para isso, fia. Eu não vou morrer hoje, fia, não. Gente, olha só a idade que eu vou avançar, o tanto que ela vai correr. Jesus. Ela fez uma maratona, gente. Ai, meu Deus. Foi na errada? Não. O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A cruz. A cruz. Não, fia, a cruz não. Não precisa agora. Ai. Ela vai morrer. Ai. Eu não vou conseguir viver sem a senhora. Ai. Eu consegui. Ah, aleluia. Agora é 82, né? Ai, eu preciso de chá, fia. Ai, eu vou usar lockpick. Tô nem aí. Oh. Arrombou? Arrombei. Eu fazia isso na segunda guerra, fia. Com grampo de cabelo. Mentira. Verdade. A senhora abriu os cadeados com grampo de cabelo? Meu Deus, gente. Tá vendo as técnicas da minha avó? Quase que eu morri agora, fia. Eu tava distraído com sua voz. Jesus. Ai. Foi na porta errada, avó. Foi. Era 87. Ai, tá, tá bem? Não. De novo, a senhora vai correr? 88. Piscou, fia. Piscou. Piscou, ame. Não tem. Ai, socorro. Não tem. A vó, a senhora vai morrer. Morreu? Morreu. E a vó, a vó morreu. A vó. E morreu. E morreu. Na porta 91, fia. 91. Vó, faltava apenas... 9. 9. Fia, eu cheguei quase longe. Pois é, vó. Mas olha, a senhora foi mais longe que ele. O vó é lenda. A senhora é lenda. Pelo menos a senhora desafiou os monstros que mexeu com ele. Galerinha, se vocês quiserem que a vó volte aqui no Thor, deixe bastante... Like 2. Então foi isso. Gostado? Não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos.